Na carroceria do caminhão foram encontrados 8.750 quilos de explosivos. Nos deparamos com dois caminhões de carga encostados ali às margens da BR-153, próximo do centro de Aparecida de Goiânia, sendo feito o transbordo de uma carga de um veículo para outro. De acordo com levantamentos preliminares, a carga foi adquirida em São Paulo e deveria ser entregue no norte do país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o transporte da empresa até o perímetro urbano de Aparecida de Goiânia estava correto. Dentro de um caminhão fechado, em compartimentos separando, por exemplo, dinamite, os cordéis e também as espuletas. Mas a partir do momento que uma equipe fez o transbordo para este caminhão, que é de frete comum para carregar, por exemplo, alimentos, frutas, verduras, ele acabou estando num veículo totalmente inapropriado. As pessoas que estavam fazendo o transbordo se afastaram e explicaram que não sabiam direito da história, estavam apenas prestando o serviço. O motorista agora também vai precisar ser ouvido. A Polícia Rodoviária Federal constatou que o carregamento foi adquirido irregularmente e que a documentação também era suspeita. Ele comprou a carga, ele comprou quase 9 toneladas de explosivo lá dessa empresa de São Paulo em nome de uma mineradora que não estava sabendo de nada. Então agora tem que investigar para saber qual seria o real destino desses produtos. Exatamente. Agora vai depender da continuidade da investigação pela Polícia Judiciária para saber o que ele pretendia fazer com esse produto. Se ele ia usar em detonação, se ele ia usar, por exemplo, em garimpo ou se ele ia revender isso aí para assalto a banco, por exemplo. Obrigado. Obrigado.